Olá, eu sou o André e eu estou aqui com a Ana. Nós estamos aqui no HearingFest 2018 na Amaioka. Eu vou perguntar algumas perguntas. O que é que achaste do HearingFest aqui? Já não é a minha primeira vez que estou cá. Aliás, é a quarta. E eu acho que essa experiência é única e que todos deviam fazer um desforço para cá vir, ao menos uma vez, porque é sempre uma coisa boa ter uma semana no ano, ou duas vezes por ano, a pensar sobre a vida, sobre a saúde. E qual foi a tua experiência aqui? A minha experiência foi que eu, nesse tempo, consegui evoluir ainda mais em termos da saúde e das emoções, porque nós, no dia a dia, não temos muito tempo a pensar sobre a nossa vida ou sobre a saúde. Nós só estamos a funcionar. E quando nós estamos aqui, nós pensamos sobre coisas que estão dentro de nós e, se calhar, nos estão a puxar para trás em termos de outras coisas que nós queremos fazer na nossa vida. Eu acho que isso é importante, saber o que nós queremos e em que é que nós temos de trabalhar em nós próprios. E depois, com essa nova energia, ir outra vez para o dia a dia. E, claro, também fazer esforço para a nossa saúde e tomar mais conta do nosso corpo. Tá bem. Boa continuação e obrigado. Obrigada. Obrigada.